Fala galera, tá começando aí mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a João Paulo 85. Sou um brasileiro que moro aqui em Lisboa, Portugal, Almano e quatro meses. E no vídeo de hoje, galera, precisei voltar. Não entenderam? Então acompanha aí esse vídeo aí que vocês vão entender tudinho. Trabalhei na empresa aqui em Portugal de finalzinho de abril de 2022 e trabalhei nela até dezembro de 2022. Comecinho de janeiro aí de 2023 e aí eu pedi as contas e fui trabalhar numa outra empresa, uma empresa aí com mais de 40 anos no mercado e fui trabalhar nessa empresa com um contrato de trabalho. Até mesmo porque eu queria me legalizar e achei que seria uma forma mais fácil. Enfim, as pessoas que me acompanham há mais tempo sabem que as coisas lá não saíram como eu planejei, né? Não deram tudo certo e eu acabei pedindo as contas. Antes de completar os três meses eu pedi as contas e liguei pra minha antiga empresa, essa empresa que eu trabalhava e pedi pra voltar. Pessoal de antemão assim já me recebeu muito bem, né? Me atenderam, ouviram o que eu tinha pra dizer, né? Pedi pra voltar e foi a minha melhor escolha, né? Pra vocês eu tinha trabalhado nessa empresa de abril a dezembro e não tive problema. A equipe é toda boa, né? O pessoal sempre me respeitou e me tratou muito bem. Então eu não pensei duas vezes. Pedi pra voltar, me aceitaram. Tem um mês aí que eu voltei, tô bem, tô feliz, né? Tô ganhando mais, isso é importante, é o respeito, a educação, né? Coisa que faltou nessa outra empresa que eu fui. Enfim, não vou nem citar o nome aí porque é antiética e não vale a pena. Mas também se tivesse que falar, enfim, não tem papas na língua, né? Eu falo mesmo. Então assim, pessoal, o importante, e essa é a mensagem que eu vou deixar pra vocês, é sempre deixar a porta aberta. Quando vocês forem sair de uma empresa e essa empresa for boa, ou que seja mais ou menos, enfim, não vale a pena fechar a porta. Não bata a porta porque amanhã ou depois vocês possam precisar tá voltando. Agora se a empresa for ruim, se for uma boca de porco, meu, não pense duas vezes. Bata a porta e vai embora porque aqui em Portugal tem inúmeras oportunidades. Principalmente se for pra ganhar ordenado mínimo, pessoal. Salário mínimo aqui, muitas empresas estão aí de portas abertas, né? E por que que muitas empresas querem, assim, todos os dias funcionário? Porque pagam pouco. Então quando essas empresas pagam pouco, normalmente a rotatividade de funcionários é bem grande. Ninguém fica aí, né? Então, empresas ruins, pessoal, vocês vão encontrar aqui em Portugal, pra quem tá vindo. E usem elas como escada, usem elas pra você subir, crescer, aprender e, entendeu? E procurar algo melhor pra vocês. Agora, eu afirmo pra vocês, trabalhar de contrato é bom? É bom, mas não é tudo, entendeu? Às vezes você tá com o reciclo verde, mas tá feliz, tá recebendo em dia, tá recebendo tudo certinho, é mais importante. Fala, Dineizão. Já manda um salve aí pra galera. É nóis. Pergunta aí se o pessoal assistiu o seu vídeo, já tem uns 5 meses lá seu vídeo no canal. Alguém já assistiu o meu vídeo? Tem que assistir, tá bacana. Esse é o Dineizão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, esse é o vídeo de hoje. Já vai deixando aquele like, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. E eu vou encerrar o vídeo. Opa, pus a mão na frente da câmera. Com essa vista aqui, ó. Cristo Rei. Opa, cadê ele? Aqui, Cristo Rei, a ponte 25. De abril. Obrigado. Até o próximo vídeo.